Uma densa tempestade de poeira varreu a Tunísia no norte da África, transformando o dia em noite. Os ventos fortes, superiores a 100 km por hora, sopraram sobre a cidade, causando a tempestade de areia, reduzindo ainda mais a visibilidade nas áreas desérticas. Algumas regiões foram colocadas em alerta amarelo por causa dos fortes ventos e nuvens de tempestades ativas nas províncias do norte. Com um mar muito agitado e tempestuoso, os alertas continuam. Muitos moradores ficaram presos por causa da tempestade de poeira impressionante. Os motoristas tiveram que parar os seus veículos e estacionar à beira da estrada, pois não podia se ver um palma à frente. De fato, as imagens são impressionantes, dignas de um filme apocalíptico. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho